Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Vitor e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as diversas etapas da pós-produção de som. Vamos supor que você esteja fazendo um filme ou um vídeo com dois personagens. Cada um deles está usando o microfone de lapela que está conectado no transmissor que está mandando sinal para o gravador. E aí, no fim da produção você pega os arquivos do gravador e da câmera e manda para a edição de vídeo. Depois da edição de vídeo você passa os arquivos para a equipe de som, mas se a equipe for pequena pode ser que seja só umas duas pessoas. Deixando a parte da música de lado, existem várias subcategorias dentro do diálogo e dos efeitos sonoros, como a edição e a dublagem em relação ao diálogo e a gravação, o foley, a edição e o design em relação aos efeitos sonoros e, é claro, a mixagem para ambos os lados. Para seguir a ordem, vamos começar falando do diálogo. Por mais estranho que isso possa parecer por conta do nome, a edição de diálogo não trata apenas do diálogo em si, mas também de alguns outros fatores que envolvem a captação de som na produção do set, como o ruído e efeitos sonoros. Vamos supor que você está filmando os seus personagens numa cozinha. Um deles abre a porta da geladeira, o outro pega uma xícara de café e bota o café dentro. Por mais que esses sons sejam efeitos sonoros, eles fazem parte do diálogo, porque eles foram gravados durante a produção no set. O que os editores de diálogo fazem é pegar todo o som que foi gravado na produção para montar de uma forma que o diálogo soe totalmente fluido, de forma que não haja nenhuma mudança muito abrupta de ruído de fundo. Além disso, o nosso trabalho também consiste bastante de consertar vários problemas muito comuns da filmagem. Por exemplo, pode ser que tenha um outro passarinho passando no fundo, às vezes o microfone pega alguma interferência. O próprio lapela é muito famoso por ter vários problemas nos quais o sinal cai e você perde um ou outro milissegundo de diálogo. Muitas vezes é muito fácil de corrigir isso, mas quando não é, o caso é de fato você pegar a cena inteira e levar para dublagem. Mas essa é a pior das hipóteses, tá? A gente sempre trabalha tentando corrigir o máximo possível. E falando na dublagem, você já deve ter reparado nos créditos de um filme, por exemplo, que tem lá escrito ADR, né? ADR. Isso significa Automatic Dialogue Replacement, que é de fato a dublagem. É você pegar os seus atores e levar para um estúdio para regravar uma cena que teve um monte de problema no set, pode ter tido muito vento, ou talvez um avião passando durante uma fala que ficou muito boa e você não quer perder aquela cena, aquela emoção, então você leva para dublagem para reaproveitar aquela cena. Mas como eu falei antes, a dublagem é uma última hipótese, principalmente em filmes de baixo orçamento, porque de fato custa muito mais caro, você alugar o estúdio por hora e tudo mais e tal. E uma das coisas mais importantes da dublagem é você conseguir igualar a tonalidade captada no estúdio em relação à qualidade da voz captada no set. Você tem que tomar muito cuidado com a acústica do estúdio que você está gravando e, se possível, usar o mesmo microfone, tanto shotgun quanto de lapela, que foi usado para gravar o filme no set. Além de tudo isso, também tem um elemento muito importante dentro do mundo do diálogo que é o tal Walla ou Loop Group, como é chamado lá nos Estados Unidos ou Canadá. Então, o que é isso? Imagina o seguinte, vamos supor que tem uma cena de um monte de gente protestando alguma coisa, você tem aquela galera lá, tipo, ué, não, não sei o que, não sei o que e tal, e aí você tem alguns atores conversando ou dando depoimento junto com essa galera. Mas o que acontece na filmagem, e isso é muito legal, tá? As pessoas que estão ali gritando, elas não estão, de fato, gritando, porque se você está filmando uma cena na qual os atores estão debatendo com a manifestação, com a galera que está protestando, você quer o diálogo deles, não de todo mundo ali, porque senão isso só vai atrapalhar a gravação, vai ficar esse tumulto todo sem nenhuma clareza da voz dos atores. Então eles gravam sem som. Eles gravam somente os atores debatendo, conversando, e o pessoal, tipo... Sem fazer nenhum som. Então todo esse barulho da manifestação, né, das pessoas, é tudo gravado depois na pós-produção, com um grupo grande que fica falando um monte de coisa aleatória num ritmo específico que faça sentido para aquela cena. E é muito massa. Uma das coisas que eu acho mais massa dentro desse universo é você reunir um monte de gente para ficar falando um monte de besteira de um jeito super aleatório. É muito legal. O campo dos efeitos sonoros já é bem mais diversificado do que o do diálogo. Por exemplo, você tem a gravação de campo, que é o famoso Field Recording, né, em inglês, que consiste basicamente do meu setup aqui. Eu estou com o microfone shotgun aqui dentro, porque eu quero o som bem direcional mesmo, né, eu não quero as ambiências. Então, por exemplo, se eu focar na minha voz, você vai ver que ele está bem direcional. Mas se eu virar um pouquinho para o lado, já começa a perder a intensidade do sinal, não é mesmo? Mas enfim, ele está conectado aqui dentro, com uma proteção contra o vento. Aí vem o cabo, conectado no meu Zoom H6, um gravador muito bom, muito versátil. E eu estou monitorando isso no meu fone de ouvido bem aqui. E o que eu quero tentar fazer agora é o seguinte. Ali atrás está tendo uma construção. Eu quero tentar gravar o trator. Mas porque é uma construção e tem pessoas envolvidas nesse trabalho, e eu acho que seja melhor eu pedir talvez a permissão deles para fazer isso, porque eu estou com uma câmera também. Falando em gravação, você provavelmente já ouviu falar de foley. O foley é um termo muito utilizado como se fosse qualquer som dentro de um filme. Mas na verdade, ele é simplesmente a performance dos efeitos sonoros em tempo real e em sincronia com o filme. Além disso, o pessoal geralmente se refere ao foley sempre que o som pertence a interação dos personagens com o ambiente. Em produções maiores, é muito comum que você utilize um estúdio apropriado para a gravação de foley. Mas se você não tem essa flexibilidade ou orçamento, o jeito é você pegar o seu kit de gravação e improvisar com o que você tem disponível. Por exemplo, nessa sequência que eu me filmei andando, eu quero colocar os sons dos meus passos tanto na grama quanto na areia. Como são os sons da minha interação com o ambiente no qual eu estou, eles entram na categoria de foley. Entrando aqui na minha ilha de edição, eu vou estar usando o Reaper para fazer isso só porque eu estou mais acostumado com ele. Tudo que eu vou fazer aqui você pode fazer no Adobe Audition ou em qualquer outro programa tranquilamente. O problema que eu tenho aqui é que eu gravei os sons dos passos separadamente, o que significa que eu vou ter que marcar todos os passos e sincronizar eles manualmente. O ideal é que você tente gravar o mais sincronizado possível monitorando o vídeo em tempo real. Dá uma ouvida em como ficou a edição. Aqui no final tá soando um pouco estranho porque eu posicionei o som um pouco errado, mas essas correções são normais e elas acontecem com bastante tempo. Além disso, eu gravei esses passos num lugar mais silencioso, então as diferenças de ruídos são bem mais perceptivas. Mas isso também é muito fácil de resolver com ambiências. Agora que os passos estão completos, vamos falar um pouco sobre a edição e o design. Nas produções estrangeiras, geralmente existe a posição da supervisora de edição de som. A supervisora de edição de som é responsável pelo som geral do filme. Por exemplo, ela é responsável de monitorar os editores tanto de diálogos quanto de efeitos, assim como da edição musical. Além disso, ela também precisa estar presente na fase da mixagem para conversar tanto com o diretor e os mixadores para tomar decisões gerais de como é que vai ser o som final do filme. O designer sonoro é responsável pelos sons mais críticos do filme, que podem ser dos mais bombásticos aos mais sutis. É bem comum também que ele escolha a paleta estética de efeitos sonoros para os editores montarem alguns dos sons para determinados momentos do filme. Além disso, o sound designer também participa de gravações. Em relação às editoras de efeitos sonoros, elas também trabalham com design, mas geralmente acaba sendo em menor quantidade do que o designer. As editoras são responsáveis pelos efeitos sonoros gerais, assim como ambiências e basicamente todos os outros sons que não pertencem ao foley. No caso desse vídeo, eu vou focar somente nas ambiências e em um efeito sonoro para deixar tudo bem mais simples. Para que o filme tenha a estética sonora ideal, todos os sons são regravados na pós-produção. Além disso, eu separei quatro faixas azuis para o gramado e quatro verdes para a parte da fonte, justamente para editar as ambiências por cenas ou localização. E por mais que a filmagem pareça ser no mesmo parque, pode ser que o local da fonte seja mais isolado da cidade e consequentemente mais calmo. Então por isso eu dividi em dois lugares. E é assim que tudo está soando por enquanto. Nada mal para um começo. Elas estão soando um pouco mais altas por enquanto, mas isso já é uma questão da mixagem. Agora vamos editar a segunda parte. Para ela, eu peguei outros dois sons diferentes, mas eu também vou aproveitar outros dois da primeira parte para que a mudança de ambiência seja mais sutil. E tocando tudo junto, é assim que está o resultado até então. Partindo para a mixagem, o mais importante dela é encontrar o balanço certo entre todos os sons. Nesse vídeo eu só vou mixar o volume para deixar tudo mais simples. E aqui vai um comparativo entre o som da câmera e o som construído na pós-produção. E aí E aí E aí E aí E aí Mas então é isso pessoal, esse vídeo foi para dar uma introdução geral sobre as diversas etapas da pós-produção de som. Se eu entrasse em mais detalhes sobre cada uma delas, esse vídeo teria mais ou menos meia hora de duração. Mas eu já estou planejando alguns vídeos que cubram essas partes em mais detalhes, especificamente diálogo e redução de ruído. Edição de ruído não no sentido de você aplicar para o som inteiro, mas de você realmente acessar as propriedades do som, tipo frequência e amplitude, é como se fosse um Photoshop para o áudio, para você corrigir problemas no seu áudio. Daqui até lá, eu espero que você tenha um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo.